Oi galera, aqui você é o Leo Stallerblocks, hoje estamos aqui na conta iniciante, nesse vídeo como vocês viram, vou colocar pra vocês aí os novos códigos, tá? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, rumo aos seus inscritos, mano, se inscreva de verdade que vai me ajudar muito a bater essa meta e eu preciso de vocês, vocês precisam da sua inscrição aí no canal, então se inscreve aí na moral, deixa aquele like, é nóis e tal Então vamos começar lá, beleza galera? Lembrando mano, Robux barato e também sorteio de Robux, link na descrição aí pra vocês, beleza? Aqui galera, a gente vai ter atualização nova, grande atualização em 22 horas e 3 minutos, menos de 24 horas, vai vir uma atualização muito incrível Então nada melhor do que mostrar os novos códigos aqui pra vocês e todos os códigos funcionando, não é verdade? E pra esse vídeo galera, a meta de likes é 200 likes aí, se bater essa meta eu vou estar sorteando, vou liberar um servidor VIP aí pra vocês, tá? Novamente, já tá liberado pra algumas pessoas, mas vou liberar pra geral aí nenhum vídeo e sortear pets muito mais fortes aí Pode ser do novo mundo que a gente vai conseguir também, mas vocês precisam deixar o like, então deixa muito like aí, se inscreve também galera Se inscrever, mano, não custa nada, então já faz isso e vamos começar o vídeo Galera, basicamente, quando você começa você não tem nada de força E o recomendável é você sempre coletar o que você pode ganhar aqui ó Que você já ganha 100 de braço E tem um roleto aqui pra geral, você pode ter sorte também galera ó Ganhando 100 wins e tal Então aqui você pode ter sorte em conseguir alguma coisa da hora Eu consegui aqui mais 100 wins, isso é muito bom também Então, olha lá, eu consegui 100 de força ali e tal Ah, não era o wins, não era de força mesmo, ganhei mais 100 ó Vai pra lá? Ué Ah tá, agora aumentou, tá vendo galera? Então esse aqui ajuda demais, ele vai aparecendo ali no começo Quando é no começo ele sempre aparece, ó, tá vindo toda hora aqui galera Quando é no começo ele sempre aparece Galera, olha esse pet aqui ó Ele dá 100% de amizade lá, nível 6 mano, isso é muito louco velho Aqui ganhamos o que? Mais 100 ali ó Galera, olha isso Já temos aqui 400 de força E a gente pode fazer mais coisas aqui, tá? O recomendável é fazer isso aqui galera Esse aqui é o recomendável ó Esse é o recomendável Então já faz isso aqui Eu vou começar logo ativando os primeiros códigos aí galera Pra ver onde a gente vai chegar com esses novos códigos Vem comigo, vamos nessa Eu tenho certeza que a gente vai longe O primeiro código aqui galera que eu vou mostrar pra vocês É um código recente que saiu na atualização aí passada Esse aqui ó, great Ativa aí e você vai dar Ó, vai ganhar aqui do evento, tá? Essa moeda é do evento Ela dá 250 moedinhas do evento O próximo código aqui galera Saiu recentemente aí na quarta-feira né Que foi esse código aqui ó BigSongUpdate Aqui ó BigUpdateSong Ativa aí Vai lhe dar mais, tá vendo? Mais 10% ali de ganhos Isso é muito bom Próximo código aqui galera Vamos ativar aqui ó De acordo com que a gente ganhava um bolster Eu não sei se vai estar funcionando É porque vai ser um código antigo É o release Ó, isso aqui daria um bolster Não funcionou pra mim Esse outro código aqui Diz ele que vai dar 50 wins E realmente ele pagou ali 50 wins Boa, perfeito E o outro código aqui galera A gente vai ganhar um giro de graça Então vamos ver aqui que é o PickSandCaster Beleza? Já ativa aí Mais um girinho perfeito Muito bom Isso já vamos girar logo aqui galera Mano, eu queria um pet Vai me desejar sorte Vamos ver Vamos ver Esse vídeo é pra vocês Eu pego o pet Pego o pet Boa galera Peguei o Flame Beast Vamos ativar ele aqui Ó X5 vezes aí galera Já dá pra dar uma farmada melhor Tá vendo? Que isso Que isso galerinha Agora eu vou farmar isso aqui Opa, onde nós vai Que isso O próximo é 3k ali Olha o tanto que nós estamos ganhando Já tá aumentando Então isso aqui aumenta bastante A nossa força Tá galera? Então vamos agora Para o próximo código Nesse próximo código aqui galera A gente disse pra gente Que vai ganhar 3 rebits Tá? Mas eu vou deixar ele por último Vamos aqui começar com o código Que ele sempre sorteia aí pra gente Que é esse código aqui Sempre aparece aqui no chat galera Olha lá Use código de noob Esse é o código que mais aparece Aqui ó Noob Noob você ganha um giro Tá? Um spinzinho ali é giro Spins em português é giro Outro código aqui galera A gente ganha bolsters De acordo com ele né Eu não lembro De direito é o ligas Ligas Ativa aí Vai dar um free wins boost O próximo código aqui galera A gente vai ganhar aqui Não sei ainda Eu acho que é giros né Eu não lembro qual Esse aqui ativa Que é o 200M A gente ganhou mais 5% de força Boa Perfeito E agora a gente pode atacar Outro lado lá galera Ó Vamos lá Vamos lá Olha essa rapidez Que é isso moleque Isso é muito bom E o outro código aqui galera É o fixad Vamos ver se ele está funcionando Perfeitamente Já quero dar uma olhada aqui Porque geralmente Quando a gente ativa os códigos Não funcionam tão bem né Vamos ver se aqui ó Fixad Mais 5% de ganhos de força Boa E o código aqui Que vai dar 3 renascimentos É esse código aqui ó Enxerga Tá vendo galera A gente fez 3 renascimentos E não perdeu a força Viu Não perdeu a força Fez só aumentar ali Galera Que isso moleque Agora sim A gente está ficando forte Temos um girozinho Vamos coletar um pet agora Vamos ver Vai Pegou um épico Pegou um monkeyzinho Equipa eles E o monkey não aparece Ele está bugado galera Só apareceu um Tá vendo O monkey estava gigante Aí quando a gente equipa agora Ele fica bugado galera Caraca mano O noob está triste Que isso Eu achei que dava Para a gente poder pegar O pet da hora Mas o noob ficou Mó triste E esse evento Vamos ver se a gente Apareceu alguma coisa Nada do evento ainda Mas mano Que da hora Já está coletando aqui Precisamos de 15k E é muito mais rápido Instale tem mais códigos Tem códigos com certeza Os outros códigos aqui galera Não sei se vão estar funcionando Mas Toda vez que sai uma atualização Eles lançavam Esses códigos aqui Então vamos para Primeiro aqui Deixa eu encontrar ele Esse primeiro código aqui galera De acordo com eles Vai nos dar aqui Mais ou menos 3 horas 5 horas De dobro de experiência Escolhe aqui ó Tem que for 400M Ó Ó Já funcionou galera Boa moleque Já funcionou aí Já vai dar o dobro de wins Por 4 horas Tem outro código desse? Também tem mano Vamos ver se a gente encontra aqui Deixa eu ver se eu encontro ele aqui Rapidão Porque é muito código Apareceu ele aqui ó Ele vai dar mais 5 horas aqui De 5 horas Então Deixa eu ver se tem outro código também Mano É muito código Que saiu Só que aí A gente só vai colocar Os novos né mano Então vamos ver Vamos ver Vamos ver É esse aqui Certeza que é esse Então eu já encontrei aqui galera Vamos ativar Mais 5 horas aí De wins Esse é o código aqui galera Ó O Endless D Vamos ver se está funcionando Também está funcionando Foi para 10 horas E dobro de força Tá galera Olha isso Está aumentando muito rápido mano Era para isso Estamos com 27 29k de stream De força ali Não está aumentando tanto as outras Porque a gente não está farmando Mas mano Estamos fazendo um ganho muito rápido aqui Não compramos pets E está indo muito bem mano Está indo muito bem Deixa eu fazer só o giro na roleta E esse aqui foi Mano Esses coisas são maravilhosos Ativam muita coisa E a gente é iniciante Isso é muito bom Mais 100 wins Dá para a gente comprar diversos pets ali São os pets do começo Que são bons Porque a gente não tem mais nenhum pet Então vamos ver o que a gente pode comprar aqui Aqui galera Para a gente poder sair desse mundo aqui E ir para o evento lá A gente vai precisar de mais de 100k aqui Vamos precisar de Mano mais de 500k Temos 38k ainda Então vai demorar um pouquinho Mas está tranquilo Dá para comprar dois pets Desse aqui Vamos comprar aqui Galera Pegou uma epic Boa Vai pegar outro epic Quer ver? Olha lá Pegou três epic Faz um gigante Boa Quatro vezes Cinco vezes Mano dos seus pets aqui galera Não são tão bons Mas esse pet de graça aqui Seria da hora para a gente Seria muito bom E é só uma hora jogando aqui galera Para a gente poder coletar ele E 15 mil De soquinho aqui 15 mil aqui Dá para a gente poder fazer de boa Ele vai aumentando Ele já tem 1.700 Em 11 minutos Que a gente está jogando Tem bastante ainda E galera Aqui vai ficando forte É o decorrer do que a gente está fazendo Como vocês podem ver Tem 8 minutos de vídeo Olha o tanto que a gente está conseguindo aqui galera Você está doido Sabe o que eu vou fazer? Como a gente ganhou o insta no evento Ativemos o código lá do novo mundo Eu vou deixar farmando aqui Por um bom tempo Deixa farmando Que falta quanto tempo Para pegar esse pet aqui Seria muito bom As coisas de graça Até que são da hora Vou deixar só farmando aí Acho que a gente pode ir agora Para outro treinamento Para aumentar a nossa força mais rápido Está dando 139 Olha isso galera Iniciante É muito mais fácil Com os códigos Os códigos facilitam demais E eu quis ativar os boosters Logo por quê? Porque estou no início No início Dá para a gente poder ativar os boosters Tranquilamente Vamos comprar esse trial aqui Aumenta Olha isso Aumenta Cento e pouco por cento Caraca mano Aumenta bastante Até galera Cento e cinco por cento Então aqui já foi para Cento e vinho Olha isso Que isso moleque Olha essa força Que isso galera Isso é muito insano Mano Eu comprando de Cento e dez por cento E olha o tanto que aumentou ali O trial Comprei o primeiro De cinco ins Imagina os outros daqui Isso aqui aumentou muito Aumentou mais cento e cinco Isso vai irado E sobre os braços A gente não tem como coletar ainda Porque não tem nada Tem um de ferro ali Galera Aí vem um braçozinho para a gente E a gente equipa Olha o tanto que vai Mais de cinco por cento galera Olha isso Logo no começo Logo de cara Mais uma forcinha para a gente Mano Isso é muito bom Então galera Vou deixar farmando aqui Mano Quase 200k Nessa total velocidade Aí galera Eu não sabia que tem ganhando Os braços ali não Mano Tem uma velocidade muito rápida Então vamos deixar farmando aqui Um pouquinho Tá Vamos deixar aqui farmando Um tempinho Não vai dar para pegar Esses pets aqui ó Porque senão vai esperar demais Eu não vou postar o vídeo Mas mano Que ideia da hora galera Vocês estão vendo aí O tanto de força que eu estou conseguindo Você está doido Ali é 100k Mano Fora o VIP Eu não consigo pegar o VIP ainda Porque Tem que ter Tem que ter gastar né Para poder pegar o VIP Vamos fazer um exemplo Eu acho que a gente vai ter que ir aqui Tem um espaço limitado Acho que o VIP aparece por aqui ó Cadê VIP Aqui o VIP Ele é quase 300 Outbooks ali Tá vendo galera Ele dá 3 vezes mais no treino E também Apareceu uma tag com o nome VIP né Quando você comenta Em algo aqui no servidor Tipo Você vai escrever aqui ó No lugar de aparecer só o meu nome Apareceu um VIP Do lado Olha lá Meninos dos Codes Meninos dos Codes Que é o Style Reblocks Então vamos aqui Vamos galera Mano Vamos fazer assim Como é a conta iniciante O vídeo já está por aqui Se eu for prolongar mais Vai ficar muito maior né Acho que eu vou finalizar Mano Comecei agora Estou com menos perto Que o cara Já consegui pegar tudo aí Olha isso Olha lá Tchau cara Caraca moleque Eu preciso só de 400 e pouco Para derrotar o boss E conseguir sair dessa área aqui Mano é muito rápido galera Olha isso Menos de 8 minutos mano Eu farmando aqui Sério é menos Porque no total do vídeo Vai dar 11 minutos Mas no total que eu comecei a farmar Parei de rolar ali É uns 8 minutos e pouco Galera Olha pra isso E o cara começou ali agora E onde é que ele está Dando soco ali Você vai olhar no mapa Olha aí galera O nome dele é Não é nem aparece o nome dele né Ele está com 200 e pouco também Cadê Knuckles Knuckles Será que é esse aqui? Acho que não É pode ser isso também Pode ser isso aí também Mas galera A galera aqui está forte Só que não está esperta né mano Para farmar aqui tem que ser rápido Do moleque Olha pra isso galera Cento e poucos K ali De força Só estou farmando isso Porque é a forma mais fácil De sair daqui tá galera É a forma mais fácil Porque se eu for fazer Bicep slide é demorado demais E até aqui Fortalece aqui 3 mil já galera 14 minutos Oxi Acaba ligeirinho mano A cada 14 minutos Eu faço 3 mil Vamos fazer aí mais um exemplo É uma hora né Vamos fazer 15 15 e meia hora Dá 3 mil 3 mil Dá 12 mil mano 12 mil E o tempo que falta ali ó Tipo Uma hora vai dar ali Mais ou menos Uns 13 mil 14 mil Uma hora tá galera Então isso é muito louco E a gente consegue ganhar um pet Com essas duas missãozinhas A gente ganha esse pet grátis aqui Isso é muito bom E galera Olha a força que a gente está ficando aqui Mano Você está doido Eu só não vou pausar o vídeo Porque eu vou finalizar agora Mas tipo aqui Vou fazer um exemplo Eu tenho que chegar no último mundo Certo? Então para chegar no último mundo Eu tenho que fazer 450 mil Aqui eu estou com 387 Só aumentando galera Estão ganhando muito rápido A cada soco O moleque começou a aumentar ali agora 200 e pouco Eu já tenho 400 Mano Olha essa evolução do noob Ele não está equipando um braço É o erro dele Eu acho que ele não está equipando um trial Que não está aparecendo ali Isso é o erro de total iniciante Se você quer ficar forte Tem que equipar o trial Que vai aumentar muito Aumenta muito Só para os dados do pé Que não aumenta tanto Mas o trial aumenta demais E com certeza Eu tenho que equipar algum braço Tá galera Esse aqui peguei logo um rainbow aqui Ah peguei um rainbow Rainbow é o nome dele Não que ele seja rainbow É o nome dele Rainbow Ele é normal Ele é um raro E eu consegui aqui da melhor forma Porque se eu fosse coletar aqui Vamos fazer um exemplo Ele é esse aqui galera 5% de chance Entendeu? Esse aqui é 1% Esse aqui ó É muito difícil de pegar Esse aqui é Do ano O melhor pet para você ver galera Aqui no diamante O mais caro ele dá 900 Tá? E aqui no esmeralda Que ele é mais barato que o diamante O mais caro ele dá 1400 Normal Imagina ele gold Imagina ele rainbow Na evolução Seria incrível Vamos ver se a gente consegue Atacar lá Vou ativar aqui Um autoclick Para a gente finalizar o vídeo Vamos ver se a gente consegue Só vencer uma vez ali galera Vamos ver ó Champions Olha lá Eu acho que a gente consegue vencer Já que eu ativei o autoclick Ó galera É um pouco dificultoso Porque Tá quase a mesma força né Então pode ter a chance De a gente não conseguir ganhar Tá vendo galera ó Porque mano Quase a mesma força Então a gente não vai conseguir ganhar E por conta Que meu braço Tá muito fraco Então eu preciso ter Muito mais força Do que isso aí Mas vocês viram aí Que a gente quase conseguiu Então é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Galera Se você não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Para não perder no vídeo postado Deixa muito like Muito comentário É nóis Até o próximo vídeo Se inscreve Deixa o like É nóis Valeu Falou Rumo a ser inscritos Ui Deixa o like Se inscreve É nóis Deixa o comentário também Beleza Valeu